Vaga! Rundão! Tadadam! Tadadam! Ó, eu vou com os entornos com a cor aço preto. Nunca fui com essa corrida. Ó, com essa cor. Vai de que cor, Cris? Bronze. Bronze? Bronze. Bronze. Qual que é o seu nome? James Bronze. Passou um fusquinho ali atrás. Então vai, deixa eu ver qual que é a minha animação. Continência. Ó. Minha animação vai ser continência. Quero nem saber. Vamos lá, vamos lá. Olha que bonita essa cor, velho. Ó, eu tô te vendo. Toda perolizada, olha lá. Da hora. Essa cor aqui também é bacaninha, hein? Esse cinza aqui. Ok, meu amarelo ainda é mais da hora. Tamo lá no fundo, lá, que é onde a gente vai ficar mesmo. Nossa senhora. Ih, o cara já capotou no início. Como assim? Nem começou a largar do cara que capotou ali, Cris. Pronto. O cara já ficou feliz, já me derrubou ali. Nossa, ah, me rodaram. Bati no cara. Não, não jogue pra fora, não. Deixa eu aqui de boa. Vamos correr, vamos correr. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Essa corrida eu não quero nem saber. Eu quero dar totó nos outros. Olha aqui à toa. Não, ah. Não quero saber de ganhar, não quero saber de ficar bem colocado. Não quero saber do NC. Isso. Uma só da totó. Deixa eu ver o bronze. Olha o bronze ali na frente, eu tô te vendo. Olha lá o Cris, eu vi, hein. Viu? Que maldade, Cris. Maldade no ar. Blindão, blindão. Cara, eu nem sabia. Eu quero brincar, anjo. Eu quero nem saber. Olha lá. Eu nunca ganho esse teco agora. Eu quero saber. Eu bati todo mundo. O cara ainda deixou correr. Tô lá em décimo. Vagamundo quer me trolar. Então agora passou do meu lado, eu já o carro em cima. Agora aguenta. Eu não quero nem saber. Vai ficar na frente? Então toma. Olha. Eu rodo, mas rodo todo mundo. Eu quero nem saber. Não, porque eu tenho. Ah, eu tô caindo do lado de fora toda hora. O esquema é sair rodando, mamão. O esquema é Blade Blade. Blade Blade. Let it with. Ah, pô, o cara aqui é Blade Blade dando também. Sai daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Blade Blade. Vai, let it with. Wow, yeah. Ei. Tem sétimo. Let's go, vambora. Cris, tô rodando todo mundo, tá lá na frente. Eu quero nem saber, irmão. Tô rodando todo mundo, tô inquieto. Chega do meu lado que eu derrubo, hein. Eu quero nem saber. Tô lá. Toma ali. Toma essa? Eu vi. Chega perto que eu vou ter mensagem. Eu vou fazer com a gente. Eu vou ter de novo. Maldade, só maldade. Chega perto de mim pra você ver. O que é que eu vou fazer com você também? Olha lá, olha lá. Tem gente aí na frente, tem gente aí na frente, tem gente aí na frente. E um... Vambora, vambora, vambora. Mais cara pra gente bater. Eu não quero nem saber. Ah, eu fiquei primeiro pra quê? Primeiro é pros fracos. Primeiro é para os fracos. O importante é blebleidar. Ih, eu tô em quarto, cara. Eu nem quero, nem quero essa exposição. Eu quero derrubar os caras, meu. Que vagabundo. Pô, tem volta esse negócio? Eu acho que sim, hein. Vamos lá. Já sei que já já eu vou passar pra último mesmo, então vamos aproveitar pra blebleidar. Vai, vai, dá o vácuo desse cara. Me dá o vácuo desse cara aqui pra blebleidar ele, vai. Vai, dá de senha, dá de senha. Eu tô em nono. Sai daqui, cara. Vai, já puzinei. Já avisei que tô chegando. Olha só. Olha o Blade. Blade, Blade. Alô, vai pra placa lá, cara. Operação Blade, Blade. Não. Nossa, bati no muro. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Ah, ah. Ferrou. Opa, esse cara aqui eu conheço, hein. Vem cá, amarelo, vem cá. Ah, velho, já era. Eu vou tomar inceituto nessa corrida. Ah, não é possível. Eu tô em décimo primeiro. Eu já tô em sétimo, já. Eu já tô te alcançando aí, já. Acabou, me alcança aí, Cris. Me alcança. Vem cá, vem, vem. Eu me diverti bastante. Já bati em bastante cara. Foi divertido. Para, me vinguei de todas as vezes. Eu fiquei de todas as vezes que me sacanearam. Tirei os caras que estavam na frente. Botei os que estavam atrás. Meu Deus. Nossa, eu tô em oitavo. Fui pra oitavo. Já tá muito perto agora, hein. Espera aí, Cris, espera aí. Sim, chega perto aqui que eu vou jogar lá no mar. Uou. Eu tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Velocidade. Sai daqui, cara. Putz, de novo. Fui pro mesmo lugar lá. Agora o Jean Passa. Opa. O Jean Passa aqui. Nossa Senhora. Confusão ali na fazendinha. Você foi junto? Sim, eu fui junto. Olha o Cris aqui na frente. Vem cá, Cris. Vem cá. Olha o vácuo. Pegando vácuo no Cris. Pega aí. Pega o vácuo aí. Vamos lá. Faz a curva direitinho. Tá vendo? Tô te vendo. Bora lá. Às vezes eu não te vejo não porque você soma na curva. Ah, você não tá me vendo, não. Você não tá perto, então. Eu tô... Olha pra trás pra você ver. Não dá, eu não vejo. Olha aí, Cris. Vou dar na curva. Você tá louco? Olha agora. Cadê? Olha, tá chegando mesmo. Ai, caramba, fui lá. Olha aí, ó. Olha de novo, Cris. Olha de novo. Tá muito perto. Eu vou dar uma freada daqui até aí. Sim. Freia aí, Cris. Opa, confusão. Confusão aí na frente. Aí sim. Vamos lá. O que é isso, Jean? Confusão. Maldito. Volta aqui. Volta aqui, você vai ver só. Volta aqui. Eu tô atrás de tu. Pode me dar esse vácuo aí. Sai de perto, Cris. Sai de perto, vagabundo. Ó, velocidade, hein. Velocidade, hein. Velocidade, hein. Velocidade pra fazer curva. Vai. Tá toa. Ai, meu Deus. Vamos passar, gente. Não, não. Volta aqui, vagabundo. Tô vendo o final, tô vendo o final, tô vendo o final. Não, não tá vendo não. Não, não tá vendo não. Volta aqui. Freia, freia. Vinha. Tivei passando. Tu divertiu, Cris? Sim. Não ganho mesmo, você vai bater em todo mundo. Conta aí, Cris. Como foi essa experiência de troll do dia? Melhor experiência, cara. O objetivo agora é jogar um carro em cima dos outros. Nossa. Eu não quero nem saber. Tá casado vendo todo mundo. Tá casado vendo todo mundo. Nas rampas eu vou ficar parado assim, tá ligado? Nossa Senhora. Capondo. Fiquei em sexto. Fiquei em sétimo. Ó. Te deu, eu te rodei. Aquela hora, Cris, eu nem vi. Mas foi de respeito essa corrida. Batei em todo mundo. Joguei os caras várias vezes. Ai, meu Deus. Fiquei em sétimo. Fiquei em sétimo. Fiquei em sétimo. Obrigado.